Aí, família, vai começar o show, hein? Ah, de repente... Acompanhada. RJ, bora. Olha o maninho aí, vai colar com nós também. RJ? RJ, bora. Acompanha o show aí, viu, rapaziada? Não, gente, vou te dar um beijo. Só um foda. Olha o G pesado aí, ó. Perdeu, perdeu o quê, GP? Perde não. Perdeu, perdeu o quê, GP? Vamos lá, vamos lá! Hoje, ele pediu para me perguntar já da ele! A minha vida! Foi que eu quero gravar lá? Hoje, ele pediu para a Costa. Pergunta já da ele! Vai, de fuga! O que? Com a minha vida! 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 O que você quer me cantar? 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 Mais alto! Sim, eu te perdi, eu falei Amei, me diga, eu me adoro Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vai aqui, fulano E se engano Canta todo mundo tchau, 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 tchau E o Gê? Vai, 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 vai Tchau 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 Sabe que a Twitch é bem sequer do investimento, meu? Tchau Olha aí, um brinde pra todos os guerreiros Queiram ficar perdendo nessa noite aí Vai em Deus, certo? Quero agradecer o carinho de todos, muito obrigado Sabe, louco, tô muito feliz Já tô um ano aí, quase sem fazer show Caso da cadeirinha E hoje a gente vai chegar aqui E recebeu esse público maravilhoso Muito obrigado, tá bom, família? Só quem cuidar desse campeão faz barulho Git anys D jaén Falta Tchau E Eles só sabem criticar e falar no ar Mas é verdade, cê é povinho, pá com pau É o progresso, é um jogo que passa mal Tá se queimando na quebrada que chegou O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? E ele se mudeu No outro dia eu tava sem ver o grau E ele se mudeu Vou recalcar no amor Vai cantar lá Porque é fogo Porque é fogo É fogo E ele se mudeu Vai cantar lá É fogo É fogo Acho que é fogo 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 Se apetou sofrer nessa curada do privado Então se é gostinho O recalcado O atrasalado O atrasalado O atrasalado E tudo sobre idade pear Go Go Tempo irramos Esta chumial Então me equitinca só porque passei de nao Me Me julga Mente de maldade Eu quero é paz E se quer que eu to suave Vai Vai Tchau Pensando Sim Tô dando tchau pra que tá falando demais Muito obrigado pelo carinho, eu venho a você Brilão, mas cachorra late Não me criticam só porque passei de nada Me julga, mente de maldade Eu quero é paz, se pera é que eu tô suave E vai, vai, já foi Já foi, vai, vai Já foi, vai, vai Eu tô dando tchau pra que tô falando demais Já foi, vai, vai Tô dando tchau pra que tá falando demais Tô dando tchau pra que tá falando demais Tô dando tchau pra que tá falando demais Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Só que tá feliz nessa porra não grita Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Esse guerra sem guerra só para nós Que o terror do arfalto tira o palma de Tr anywhere dama deinski Pois não gira disto Pra prender os navios Olhar de Blas e Dramos Que a luta quereve do sinério e de terra O gol vai ser o brilhante тя do teatro Segue em frente O ban tratar Se juntar o macho essa é a realidade é é É isso aí, não é? Boa noite. Você percebeu que não tô me lembrando desse jeito, tio. Muito obrigado, tio. Ae, de janeiro. Pega a piscina. Pensa a piscina no que tu faz hoje. Pra ver o que você vai correr amanhã, hein, família? É! Oito pega a visão, oito pega a visão, oito pega a visão, oito pega a visão. Pega a visão, pega a visão, pega a visão, pega a visão. Olha o São Paulo e oito janeiro, caralho! Jato todo dia tem festa, amor, hoje em dia tô ligando pra merda. Jato também eu tô no bolo, continuo ligando pra merda mais. Hoje o maior é gente é de droga. Para exigir os trato, caralho, tô claro que ela me acha da roda. Ótimo que ela agir, eles estão entrando. Tá pro graça, pra todo o rock, é maravilhoso que vai dar minha vida. Tá pro graça, pra todo o rock, é maravilhoso que vai dar minha vida. Tô sem calcado, hoje vários encorrados, meu ator. Tão no bairro da minha vida, e tudo é verde, para te te mozado. Nunca deu uma moral no passado. upgrad gramando tudo, com odeio que vai dar minha vida. Você é oarness que vai dar minha vida, e noite uma moral no passado. Não está pro amei, utilizar eu te dar minha vida, e tudo vale naião, te abraço,Str penal War e oców, Dr. ello parou. Perdi-me, você não vai ador introductions. Caralho, pram Paulo e os trato. ae E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Música é que todo tipo de música é tão forte não faz, pisar que os moradores não de nada o pé é que esses caminjados, que os jovens na prasebrancam é que é o sentimento de paz pela alma de calice É que era descovado, que me passa a alma da rica que isso que nem se acordar igual fumar crack, quem já dormiu acompanho e disser com quem não fale, já sabe que ouvir campança, o reto é sabotagem a sorrir faça de casa, tô em casa, deixa oordra que curtir eu já subi com a maquina, esses covarde a fugir E eu apanhei com a grafona e eu sou o teu sonho da palma Nome 9 e ainda tem quem interfere e não quer me ver bem que se morde Me perguntei com a nossa droga e não tem porque sei que ela disseram Em terra e quase sem correr com o meu forte que evitei para a sua morte É um velho caminado Pelo amor de um frenitão, mais papo no chão, me trago pra nem aritão Quantos forem vão, derrubo o meu pedacinho, pela paz não vi mais Deixei-me deitação, vem o fone de novo na barra Morado em seguida, entrasado no rádio, vinha na luta, na minha ex-comendaria Quarentena, no vídeo sem aguardar um tiro ou um tiro Quando eu tô na droga, a bala na boca se reitava Menos de 15, fundo da ponte, 40, 40, 40, 40 Viu a mão com a chão, me traga na luta, 40, 40 Vai barulho pra ele que tem aqui nessa palma, caralho E eu trago nessa vida, pô! É, 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 é É, 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 é É, é Vem! 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 Estou muito feliz! Estou muito feliz! Muito mesmo! Tem mulher solteira hoje aí? Quero saber se tem mulher solteira! Avisando as mulheres solteiras aí que o pai é casado Mas... O pai é casado, mas... Mas tem vários parceiros aqui solteiros, entendeu? Mas, amor... Eu sou casado, mas essa música aqui eu dediquei especialmente para as mulheres Deu que a mente da situação... Tirando... Alô, mulher! Eu agradeço ao carinho de toda a rapaziada do Brasil Nosso final presente, VH! Alô, VH! 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 Eu não vou namorar, não vou me apegar Não posso sobresegurar e lhe contar A moedinha me morreia, eu já não cabe na conta A patrocinha chupando meu pss E eu quem tá numa bomba Eu não vou namorar, não vou me apegar Não posso sobresegurar e lhe contar A moedinha me morreia, eu já não cabe na conta A patrocinha chupando meu pss